O Esquenta Black Friday já começou, por isso vamos continuar trazendo produtos imperdíveis para você conhecer, comparar e escolher o que é o ideal para você. Então se liga, prepara o print, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje é dia de escolher o seu ar-condicionado novo. Começando pelo Split Inverter Daking Advance. Com a tecnologia inverter, esse modelo traz benefícios em relação aos modelos tradicionais, podendo reduzir o gasto energético e ser bem mais silencioso. Esse ar-condicionado também alcança a temperatura programada de forma mais rápida. Ele é ótimo. O próximo da lista é o Split Springer Midea Inverter. Falando ainda em economia, esse modelo ajusta a temperatura do ambiente em poucos minutos, o que permite que seja mais um modelo super econômico. Agora vamos falar de custo-benefício? O Split Digital Inverter Samsung é ideal para quem tem criança pequena em casa ou não gosta de sentir o vento gelado do ar-condicionado direto no corpo. Ele é puro bem-estar e conforto. Ok, Google? Quando o assunto é tecnologia, o Split LG Dual Inverter Voice é um dos queridinhos do mercado. O modelo conta com conectividade e comando de voz com Google Assistants e controle total com o aplicativo LG Think. É de uma comodidade única. Além de ser econômico, refrigera o ambiente rapidamente e é bem silencioso. Para fechar a nossa lista, o Split Inverter com sensor Fujitsu. O modelo é conhecido pela qualidade e durabilidade que a marca traz em seus produtos. É um ar-condicionado que entrega muito conforto e que não dá dor de cabeça. Vale a pena! Essa foi mais uma Americanas Compara. Então, encontrou o seu ar-condicionado ideal? Agora é só correr na loja mais próxima, no site ou no app e aproveitar os descontos do Esquenta Black Friday Americanas. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e quais produtos você quer ver por aqui. Até a próxima!